E após a sessão que aconteceu agora há pouco lá na Câmara Municipal aqui de Mogi das Cruzes, eu vou conversar com Heloísa e Silvino Mello. Que noite especial, né? Você deve estar muito, muito feliz, muito contente por saber que você fez um pouco para que o nosso futuro, crianças, seja um futuro melhor com o seu ensino, com a sua escola, que é tradição aqui em Mogi das Cruzes. Queria que você falasse um pouco dessa emoção, Heloísa. Olha, foi emocionante, porque bem na frente estavam meus filhos, meus netos, e ver meu marido também, que foi sempre junto comigo, sempre me ajudando, nas horas difíceis também, foi muito bom. Silvino, o que você pode contar para a gente daquela época do Cebolinha? O que te remete? O que vem agora, depois de 40 anos? O que você lembra? Olha, eu acho que nada acontece por acaso, né? A Heloísa era professora de pré-escola em Biritiba, e aí ela um dia chegou em casa e falou, olha, o governo do estado não vai ter mais pré-escola. Falei, o que você quer dizer com isso? Ela falou, eu acho que já criou uma necessidade, o pessoal gosta disso, e se ninguém for fazer isso, de repente pode surgir aí algum negócio, algum business, né? E aí na sequência a gente acabou fundando o colégio, que era só uma pré-escola aqui em Mogi, com o nome de Cebolinha, ficou por uns 10 anos mais ou menos. E aí dado a procura dos pais que ficavam muito contentes com o trabalho da Heloísa, que sempre foi exemplar e muito criativa, muito atenciosa, o pessoal foi solicitando e a gente implantou o primeiro grau, depois o segundo grau. Ela é a grande mente pensadora de tudo isso, e a gente é coadjuvante nesse processo, como gestor escolar e administrativo, para poder dar suporte a que ela desenvolva todo o trabalho dela e realize e concretize todos os sonhos e os ideais dela. Essa é a nossa função. Não é bem essa função, não. Eles estão sempre juntos comigo, em todos os detalhes. Ele fala que é coadjuvante, mas não é, não. Ele está toda hora junto. Foi muito gratificante receber essa homenagem, que foi de autoria do vereador Pedro Comura e do Antônio Lino e foi aprovada por unanimidade por todos os 23 vereadores da Câmara de Mogi. Para a gente, um motivo de muito orgulho, que se trata de um reconhecimento de toda a comunidade mojiana pelo esforço e dedicação que a Heloísa e toda a nossa equipe desenvolvem nessa cidade e é muito orgulho para nós essa homenagem. Depois desses 40 anos, o que você pensa para o futuro do Colégio Brasília e pelos próximos anos? Na minha mesa lá tem um projeto de uma nova escola. Se Deus quiser, vai ser em César de Souza. Estamos fazendo os últimos detalhes do projeto e envolvendo a família. Música Bom, eu acho que todo mojiano tem um pouco uma ligação com o Colégio Brasília, com a Dona Heloísa, com o Sr. Silvino, todos os professores. Todo mundo que é da cidade sabe a importância do colégio, o cuidado que eles têm com as crianças, o quanto eles respeitam a individualidade de cada aluno. E nós estamos aqui para homenageá-los, para mostrar o nosso respeito ao trabalho de todos eles. 40 anos não é para qualquer escola, né Marco? Não é para qualquer empreendimento. Completar 40 anos, qualquer empresa tem que se superar muito. E a família da Dona Heloísa se superou. Brasílis, Bandeirantes, Cebolinha, foi uma história de superação, de desafios, de trabalho e que hoje engrandece Mogi das Cruzes ter um colégio, uma escola com esta qualidade, completando 40 anos. Música O vereador Pedro Comura e o Lino, falando um pouco da ideia desse projeto. Olha, essa ideia surgiu quando o Colégio Brasílis falou que ia fazer a festa lá no seu sítio para reunir os ex-alunos, para fazer uma integração, para encontrar, para matar a saudade. Aí, a Câmara Municipal, nada mais do que é, o representante da sociedade. Era hora da sociedade mostrar que o município de Mogi das Cruzes estava muito feliz com o colégio, prestando um serviço há 40 anos, formando gerações. O Colégio Brasílis, hoje, ele tem uma estrutura muito forte, né? Para que os estudantes possam estar enfrentando os vestibulares, para que eles possam entrar nas universidades, né? É uma educação de qualidade. Anderson, estou aqui agora com os filhos da Heloísa e do Silvino, com o Marquinhos, com o Renan e com o Jean. Como que é comemorar 40 anos de história? Eu acho que é uma conquista da família, especialmente da minha mãe. Eu acho que é a dedicação do trabalho dela, como professora, ela foi. E a gente sabe que é um desafio de vida, trabalhar no colégio, formar crianças. Então, nesse momento, é o momento da gente comemorar, comemorar junto, comemorar em família. Eu acho que o peso do nosso colégio está mais do que sacramentado na nossa cidade, na região. E é uma luta constante na educação do meu pai, minha mãe. Eu, meus irmãos também, ajudamos muito nessa parte do crescimento do nosso colégio também. A nossa família é muito feliz, educando todos os filhos mogianos. Tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe, onde eles chegaram, batalharam muito. E queria panorizar e agradecer a todo mundo. Eu sei que já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, com importantes emoções eu vivi.